Gente sério, mas tem que partir de você Amor fazer por merecer Por que não se conserva assim? Nosso amor, nosso amor, nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder, é o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder, não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo muda Eu quero e sei que você também Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder, é o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder, é o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder, é o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder, é o que é preciso Pra não te perder, é o que é preciso Pra você que está no trabalho Em casa No carro Batidão da cidade Pra não te perder, é o que é preciso